Opa, o babau aqui, né? É a cultura de raiz. Opa, o babau, o babau, o babau, o babau. A mão tá no babau, seu filho. Só vula na garamba dele. Vula na garamba de seu pai, seu filho. Pega aí o Pelé, irmão. O babau tá brincando forte, seu filho. Tá no tamo pra nele, tá no tamo pra nele. Tá no tamo de babau, tá no tamo pra nele. Tá no tamo de babau. Vai de bora, babau!